A Rua Pardal fica dentro de uma favela. Pessoas de outros bairros não entram em favelas. É como se tivesse uma linha invisível na cidade. De um lado, há bancos, multinacionais, hotéis e shoppings. No outro lado, existem barracos. Em 2002, uma fundação holandesa chamada Children Asking chegou no Brasil. Tocados pela vida das crianças, das quais o futuro já foi roubado antes de ter a chance de começar, nós levamos as boas novas. Levamos esperança aos menos favorecidos e anunciamos libertação dos vícios. A Children Asking oferece ajuda real e concreta. Não somente palavras. Moramos no meio dos necessitados e somos um com eles. A primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei numa favela brasileira em 2002 era a quantidade de crianças que estavam sem rumo nas ruas, crescendo no meio de caos e violência, morrendo de doenças curáveis. Homicídio era o que causava o maior número de mortes. Eu vi como meninas de 12 anos se ofereciam por alguns reais. Vamos para a escola. As ouvi falando. Mas muitas delas não sabiam ler ou escrever seu próprio nome. Crianças que frequentam o PED recebem uma grande oportunidade. Se elas se esforçarem, ganham uma chance de sair do círculo vicioso da pobreza e exclusão. Quando uma criança descobre que ela não é um fracasso, ela muda visivelmente. O programa PED não almeja retirar a criança da favela, mas queremos tirar a favela da mente da criança. A Children Asking quer quebrar esse círculo vicioso através do projeto PED, capacitando voluntários das igrejas para poderem executar o programa. Fora o curso de capacitação inicial que esses voluntários recebem, acontecem os treinamentos mensais. Assim existe um sistema de acompanhamento permanente e renovação do material pedagógico. Através de uma rede de coordenadores, queremos dividir a responsabilidade sobre os estados onde Children Asking trabalha. Esses coordenadores vão treinar e preparar os professores, como também visitar os projetos, dar conselhos práticos e coordenar o trabalho evangelístico do projeto PED. E você pode ser as mãos e os pés de Jesus Cristo e ajudá-las. Como? Você pode ajudar na prática, sendo uma professora ou coordenadora. Talvez a sua igreja possa fazer diferença no bairro, abrindo uma unidade do PED. Se não puder se envolver desta forma, você pode, como indivíduo ou como igreja, colaborar e apoiar uma coordenadora para que ela faça este trabalho. Também é possível apoiar financeiramente um dos projetos, ajudando financeiramente uma igreja com menos recursos. Outra necessidade é de oração. Ore pelas crianças. Ore pelos projetos. Ore para que as crianças perseverem e sejam um canal de transformação nas suas comunidades. Ore para que a Children Asking tenha a sabedoria e a força para continuar este trabalho maravilhoso. Ore para que muitas ruas sejam transformadas, assim como a Rua Pardal, ruas e casas, em que Deus seja glorificado continuamente. Corpo de Cristo, mãos do Redentor, Corpo de Cristo, onde estão? As marcas dos cravos onde estão? Os pés que pisaram este som, deixando a glória. Corpo de Cristo, olhos e perdão. Amém